Tá? Vou fazer interações nos stories pra vocês verem, inclusive o Arrasta Pra Cima pra quem tem vídeo no IGTV, certo? Ó, eu vou clicar lá na imagem da máquina fotográfica ao lado da palavra Instagram. Aí eu vou... Oi, gente! Olha como é que eu estou fazendo o vídeo, eu estou assim numa situação bem linda, olha que linda. Ó, eu clico nesse AA, eu posso ficar com esse fundo lá em cima, eu troco, ó, ó, na bolinha, tá vendo? Eu gostei desse, ó, desse, desse. Aí eu vou escrever no AA, ó, você já sabe tudo. Instagram. Ajeito, né, só arrastando eu ajeito esse aqui. Vou na figurinha dobrada, enquete. Sim, não. Ó, tu pode escrever, fazer a pergunta ali, pode botar uma carinha, ou apagar o sim, botar outra coisa, é claro. Ou, assim, ó, botar o não. Porque ela caiu aqui, ó, não. Ó, vai ficar. Na figurinha dobrada de novo. GIF. Os GIFs são em inglês, tá? Então tem que ter um básico de inglês pra saber. Ó. É tudo de Instagram? Sim, não. Por quê? Foi. Aí eu vou botar assim. Opa. O que você gostaria de aprender, tá? Figurinha dobrada, pergunta. Eu coloco ali, ó. O que você gostaria de aprender? Bom, né, gente? Conta aqui para mim. Depois eu ponho a mãozinha pra baixo, ó. Acho bonitinha. O que você gostaria de aprender? Conta aqui pra mim. Foi. Tá? Vocês viram que pra fazer tem várias coisas, né? Ó. Vamos de novo. Nos stories dá pra botar o feliz aniversário pra alguém. Um GIF. Ó. Um arroba. Né? Um puxar de alguém que te mencionou nos stories. Faz uma pergunta, faz uma pergunta. Fechando a lojinha, hein? Que é aquele contagem regressiva. E aquele que é... Tá? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer o arrasto pra cima, né? Então, assista aqui. Não, não. Eu pedi pra perguntar, né? Quer outras dicas? Assista aqui. O porquêira. Desapareceu. Vamos de novo. Quer outras dicas? Assista aqui. Agora sim. Aí, eu quero fazer o arrasta pra cima. Tem como botar arrasta pra cima em português? Mas, óbvio que tem. Em inglês. Inclusive, eu arrasta pra cima que é swipe up. Aí, eu tô procurando em emoji. Eu quero em gif. Tá? Aí, como é que eu faço pra botar o link? Muito fácil. Eu clico, tá vendo a rodinha ali que corta, que muda a cor, ó? Tá? Vai naquele símbolo de corrente que tá do lado, ó. Deslizar para cima. Vídeo do IGTV. Eu coloco o último vídeo. Deu. Chamada para ação adicionada. Vai. Retoria Lomba Grande. Gostaram? Dá um like.